Os caxienses e turistas começaram a chegar cedo para continuar as comemorações do aniversário da adesão de Caxias à Independência do Brasil. Com direito à queima de fogos, nessa sexta-feira, a Princesa do Sertão foi o centro das atenções no Nordeste. Sempre vem a Caxias e o show do Bel Max também, né? Eu sou fã. E aí, me prestigiar. É sempre bom a gente estar comemorando o aniversário da nossa cidade, né? A festa começou com a apresentação do caxiense Yuri Love e, em seguida, a cantora maranhense de Zé Doca, Cláudia Rodrigues. Caxias também vai ficar na história. Amei também, Caxias. A galera agita mesmo. Simplesmente maravilhosa. Eu estou muito feliz pelo convite que me fizeram, poder participar, poder abrir o show para o Bel. E eu acredito que terão mais outras oportunidades. Mas, enfatizando o quanto eu estou feliz por ter feito parte do aniversário de Caxias, porque eu sou de Caxias e, para mim, sem palavras para explicar. A principal atração da noite, o baiano Bel Marques visitou, acompanhado do prefeito Fábio Gedil, o mirante da balaiada. Passamos a semana toda em festa, apresentando à população caxiense grandes obras da saúde, educação e infraestrutura, que é o que a comunidade precisa e que a cidade necessita. Mas, para finalizar, a gente tem que escolher o melhor. A gente oferece para aquilo que a gente ama o que tem de melhor. Fico muito feliz e agradecido pelo convite de vir até aqui em Caxias. E ele estava me falando de vários projetos que ele tem para a cidade. Isso é muito bacana. Eu fiquei muito orgulhoso, estou muito orgulhoso, como brasileiro, de ter um prefeito na cidade de Caxias que pense dessa forma, que aja dessa forma. Um cara jovem, um cara com um pensamento bem profissional mesmo da política e eu acho isso bacana. Logo depois, o cantor fez a animação de todos no Parque da Cidade. A última atração da noite, Avne Vini, também levantou o público. Cantando os sucessos do momento, ele mostrou porque também é inspiração para outras bandas, como Esquema 10 de Caxias, que gravou uma de suas músicas. Fala pro Papai foi uma canção que eu compus há 5 anos atrás e a gente, na época, lançou. E eu fiquei muito surpreso depois de 5 anos, a música estourou aqui com a galera do Esquema 10 aqui em Caxias. Eu fiquei muito feliz. Foi uma música que ressurgiu de novo. Foi no carnaval do ano passado, eu acho, não foi? Foi a canção número 1 do carnaval do ano passado, eu fiquei super feliz. E bom que é de Caxias, né? Foi um cara de Caxias, adoro Caxias. Foi um cara de Caxias.